Fala aí galerinha, belezinha? Mais um vídeo aqui do House of Flip. Deve ser de luxo. Bom, vamos lá para o mais episódio, pessoal. Vídeo passado e nós começamos nossos serviços aqui em Moonrise Bay, hein? Reduto de gente com dinheiro, hein, cara? Cidadezinha de gente rica. Bom, episódio passado aí, vou estar deixando o link, nós fizemos um serviço no Yat, hein, mano? E hoje é em prédio, hein? Novo capítulo. Moonrise Bay, dá boas-vindas a Hiroshi Iuna de Brasas Abertos, um jovem casal que trabalha com engenheiro e computação. Vem aqui tentando por oferta de emprego lucrativos e procurou um apartamento na área. Tá, vambora, cara. Deixa eu reiniciar aqui e partiu, velho. Um loftzinho bacana, hein, cara? Olha aí. Tem potencial, velho. Só tá sujo, né, mano? Bom, pessoal, já vai deixando aquele likezinho aí. As janelas não podem ser alteradas no Yat. Faz sentido, né, mano? Nem precisava dizer isso, né? Bom, pessoal, já vai deixando o like, compartilha o vídeo aí, que dá uma grande força, tá? Na descrição aí tá o link do jogo e o link da DLC aí pra quem quiser comprar aí na Steam, beleza? Heard you're just starting in Moonrise Bay, but it shouldn't be a problem. So are we. As one expected, with a new chapter in our life comes a new apartment, which is in the crying need for a furniture update. We'd like to have a simple, cozy loft here. That's why we didn't even look for anything bigger. Quality over quantity, they say. Although it would be nice to have a second bathroom upstairs. We also have one special request. I'll tell you more about it when you're done with the cleaning. Ok, cara. Isso aí acho que vai dar um trabalhinho, hein, mano? Tem até, pensei que era mais simples, tem muita coisinha aí pra fazer, velho. Tá, vamos lá, velho. Fazer a limpeza aqui do corredor. O cara quer um banheiro lá em cima também, velho. Vambora, cara. Nossa empresa aí tem experiência, né, velho? Quem assistiu os outros vídeos aí, sabe, né, velho? Aqui é no chão, né? Beleza. Pronto, vamos lá. O apartamento é esse aqui, velho. Liga as luzes. 81 metros, caramba, mano. Tem coisa, hein, velho. Começa logo aqui com a limpeza. A pior parte é a limpeza, né, velho. Papel, mano. Papel aqui só, cara. Beleza. Tem mais coisa aqui, lixo. O que é que temos aqui, velho? Nossa, que banheiro horrível, mano. Verde, velho. Tem luz não, cara? Tá, nós vamos pro parte, velho. Terminou a alugar a limpeza aqui. Como eu tava dizendo, cara, parece que o cara quer que eu vim te acostumar ele lá em cima, velho. Tá, comecei logo aqui com a limpeza, velho. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Tem imóveis. Deixa eu dar uma olhada aqui. Escritório. Caramba, tem coisa, hein, velho. Tem coisa pra gente remover aí, velho. Tá, vamos aqui na limpeza do chão. Essas coisas aqui, velho. Esse caderno eu tô ligando que é pra vender. Muito velho, né, irmão? Muda a escada Tá, cuidar logo aqui da limpeza House flip Tem sujeira Pra cá, véi Tá, vamos ver aqui esse banheiro, véi Esse banheiro tá podre, cara Meu Deus do céu, véi Beleza, limpeza aqui já foi Acabei de suspenso, cadê o cabide, véi Coloca azulejos e ladrilhos Tá, calma aí, véi Reforma logo esse banheiro aqui Ladrilho de pedra branca E o outro E o outro Tá, tem um cabideiro Luz de espelho Tá, bora lá renovar esse banheiro, mano Esse verde tá horrível, cara Pega esse marrom aqui, véi Vou botar aqui pra dar um charme na parede, né, véi Não, mano Não quero isso não, cara Beleza, pessoal Agora só falta os móveis aqui Gente, eu coloquei os pisos Deu um destaque aqui pra essa parede, né Vamos ver o que é que precisa aqui, véi Cabideiro Coloca esse marrom Vamos por aí mesmo Falta agora luminárias Ok Ok, tem luz aqui, véi Puts Não tem lumin... Beleza, véi O banheiro já tá pronto pelo menos, cara Ficou legal Vamos ver Vamos ver Limpa o lixo Deixa eu ver o que é que a gente vai fazer aqui agora, cara Limpa a sujeira Modifica as paredes Muda as janelas Muda a escada Remova a mobília Vou remover tudo, véi hasta que tenha O banheiro A cedera A cedera O banheiro Queira Você vai fazer Algumas Berdoa Ficou Abajubo caramba Tem uma coisa ainda Vou tirar tudo Ok e lá em cima V Beleza Dá logo uma limpada aqui Tranquilo Tem luz não aqui em cima Tem beleza Tá vamos começar por baixo Pessoal deixa eu ver se já foi tudo agora Remova Porta interior Porta do banheiro Cabida entrada Candeiro Tá ainda tem mais coisa Cara tem que tirar As portas O que mais falta aqui Candeiro de teto O que é esses candeeiros de teto Olha a cozinha aqui Beleza Bom vamos logo aqui para limpeza Depois eu vejo esse detalhezinho aí Tá modifica as paredes Muda a escada Puta mano Vai acabar com os tijolinhos Cara Muda a escada Vou fazer o seguinte, vou deixar esses tijolinhos e só vou mudar aqui dessa parede. Cara, o que é esse candeeiro de teto? Será que essas lâmpadas vêm? Ah tá, vamos ter coisa escada, comprar... Mudar janelas, como é que muda janelas? Ah, saquei, beleza! Tirar janela de madeira e botar a mais moderna, né cara? Nice! Olha a vista, bairrinho legal! Perfeito! Deixa eu ver o que mais temos aqui... Candeiro de teto, não faço ideia onde teve esses bagulho aí mano... Deixa eu dar uma olhada nesse aqui em cima... Muda a janela, vamos logo trocar aqui vei... Não dá pra pular ali não vei... Como é que eu vou fazer o serviço ali vei... É um pouco mais... É um pouco para você. Mas para mostrar o estilo que gostamos... Nós preparamos um board de mood you should be inspired by. Olhe para descobrir o que você precisa trabalhar em qualquer momento. Tá, eles gostam puxado para o verde e para essa cor aqui, né velho? Acho que eu vou botar essa aqui. Beleza, esse piso ficou legal, velho. Esse laminado aí... Great! Since you clearly know what you're doing, I'll just let you go on with the job. Beleza, mano. Cliente é exigente, cara. Tá um pouquinho escuro aí, pessoal. Que tem que botar uns luminários, velho. Tarefa, deixa eu ver se já tem uns luminários aqui para botar, velho. Já tem uns luminários de teto, beleza, velho. Tá, depois organiza aí, cara. É só para ter luz aqui mesmo, para a gente trabalhar. Tem mais luminárias. Luminárias. Luminárias de pé. Tá, inspirações. Verde, branco. Bom, eu vou botar nesses tons neutros aqui, cara. Seleção dos móveis. Pô, tudo caro, mano. 3 mil. 4 mil. 5 mil. Vou botar dessa cor mesmo, velho. Armário Beleza, ele gosta de verde Vou colocar verde Bom pessoal Vou mobiliar aqui e já volto Beleza pessoal Já terminei aqui a parte de baixo Quarto, sala com kitnet E o banheiro Só vai faltar a dispensa, a cozinha e o quarto de cima Bom Coloquei aqui as portas de correio Que os proprietários pediram Olha aí como ficou Ficou bacana né pessoal Bom, essas decorações aí foram eles que quiseram Como vocês viram aí Eles pediram a tonalidade verde Verde com essa com marromzinha claro Então resolvi fazer a cozinha verde Ficou bacana né cara Um verde com dourado aí Top Achei que o espaço ficou legal Pediram só duas cadeiras aqui E ficou uma área livre aqui né cara Beleza, a porta de correr no banheiro A salinha aqui ficou bacana também né Sofazão como eles queriam Bom, iluminários né Bora lá pra parte de cima Limpar a sujeira Limpar a sujeira Fazer o seguinte cara Vamos logo aqui Deixa eu tirar logo tudo aqui Aqui é dispensa né Terminar logo a dispensa Sei lá Sei lá Vai ficar top Ok Pintar com cores branco Tá Bora lá Tem luz Beleza 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 Essa parte aqui não vou cortar não Que é pequeno aqui né Esse loft vai ficar top Clareia o ambiente né Pintar de branco Ok Já era Coloca o ladrilho Tá Faltou o acabamento aqui Beleza Tirou essa porta né Beleza Esse aqui Espelho Ó Café Fica da hora Beleza Bota Calça Beige São dois Desse Beleza Café Beige Perfeito Armário Armário Para canhoto Café Café Tá Fazer o seguinte Ver Joga o outro aqui no cantinho Vira 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 Vamo ver se cabe Se não vou ter que achar o outro canto Aqui Não Não cabe aqui Faz o seguinte Então Beleza Tem que colocar o que é esse aí Beleza Café Aqui, cabe aqui, véi Cabe Beleza, véi Só falta um espelhinho aqui, né, cara Um espelho, botar nessa parede E já era, véi Ficou legal, hein, véi Vira um closetzinho aqui, ó Poderia ter botado mais pra trás, mas... Pronto, aí fica mais bonitinho, né, cara Tá ótimo O que que tem aqui? Cozinha Vou fazer o seguinte, cara Vamos terminar logo o quarto aqui O que é que falta? Limpa a sujeira Onde é que falta a sujeira, véi Aí, beleza Ah, falta ali, ó Problema que não consigo limpar, véi Ali eu não consigo limpar, mano Tá, modifica as paredes Coloca o ladrilho Vamos colocar logo o piso Perfeito 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 O piso já foi Removo a porta Opa Tá Opa Tá, vou tentar cortar pouco aqui pra vocês, né, cara Tá, pressiona a mobília Vou colocar logo a pintura aqui Fazer o seguinte, cara Eu vou deixar essa parede Vou mexer só aqui, ó Vou dar o detalhe só nessa parede aqui, véi Pô, mano Saudade de jogar esse joguinho, cara É mó legal, cara, fazer essas reformas aí Fazer só o acabamento aqui, beleza Tá, o que mais agora é só mobília, né Cama de casal Cama de casal Ou um americano Vou botar uma almofadinha branca, véi Lençóis brancos Cara Essa cama Vou deixar a cama ali com vista, véi Um Gabinete Coloquei o homo, né Cadê o homo? O homo americano Estante O homo, homo Estante, homo, homo Estante, homo, homo Tá, depois eu organizo esses móveis, cara, deixa eu ver só o que que vem aqui, secretária, gabinete, portas, deixa eu colocar logo as portas, né, velho. Colocar tudo homo americano, vamos logo botar essas portas. Vou botar logo aqui a porta da cozinha, tudo porta-celeiro, velho. Perfeito. Nice, fica bonito, cara, essas portas-celeiro, ó. Caramba. Escritório agora. Secretaria. Vou fazer o seguinte, cara, vou botar aqui, ó, o PC pra lá. Colocar verde pra combinar com lá embaixo, né, velho. Fica tudo conceitozinho a casa aí. O que que falta que é isso aqui, beleza. Tá, aqui eu queria aduzir, eu mudo, né, velho. Vou fazer o seguinte, botar ali mesmo, tá bom. Cadê a frente, mano, aí, beleza. Tá ótimo, velho. Vou botar um luminário aqui, beleza. Cadê a outra? Aqui são duas dessas, né, ou um americano. Ó, botar um aqui em cima da mesinha e a outra aqui, ó. Caramba, mano, esse loft, esse loftzinho tá top, cara. Cadê a gente vai fazer um tour todo? Pô, mano, como é que eu vou limpar aquela sujeira ali, velho? Não vai ficar 100% por causa disso, velho. Não. Limpeza, velho, limpeza. Não chega ali, cara. Ó, pulei. Pronto, agora acho que já deu em 98. Onde é que tá suja, velho? Enfim, mano, bora logo pra cozinha aqui, velho. O que é que a gente vai fazer aqui nessa cozinha? Vamos ter que remover tudo, né, velho? Então bora. Vou ter que refazer essa cozinha toda, velho. Loftzinho de luxo mesmo, cara. Os móveis caros, velho. Tá. Bora lá dar uma limpada aqui. Deixa eu fechar essa porta. Beleza. Bora lá. Deixa eu colocar logo os azulejos. Piso. Aqui é pro chão, né, velho? É, pro chão. O cliente gosta de verde, né, velho? Tá. Vou fazer o seguinte. Posiciona a mobília. Instalação. Ah, a gente vai fazer o banheiro aqui, né, velho? Bem que ele disse, velho. Tá, o quarto lá já tá pronto. Aqui é o banheiro. Tenho esquecido, velho. Eita. Eita. Aqui é o banheiro. Eita. 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 Tá, a instalação do chuveiro Vou fazer o seguinte Acho que eu vou botar o chuveiro pra cá Tá, dá pra botar aqui no cantinho Beleza, pessoal Vamos lá, cara Eu já coloquei as tubulações aqui, né, velho Vamos instalar as coisas, velho Primeiro aqui vamos pra pria Aqui vai ser a instalação da pia Bora lá Você pode comprar e instalar aqui o lavatório Então vamos, velho Colocar logo o lavatório Nossa, bonito, hein, velho Metal preto que vai ficar top, velho Bora lá A gente tá no lavatório Chique, chique, hein, mano Ok, bora pro chuveiro Instalar o chuveiro Ah, mano, fazer o seguinte, cara Ainda falta Azulejo azul Falta azulejo de enxagos cinzento Deixa eu botar logo Deixa eu botar logo antes de instalar as coisas, né, mano Revestimento branco Ok, velho O orçamento já vai acabar, velho Fazer o seguinte, cara Deixa eu ver Ali vai banheira Essa área verde aqui Fazer o seguinte, cara Vou botar aqui Nessa área aqui Beleza Pô, top, hein, velho Esse revestimento Como é que troca, velho Beleza, pessoal Tá reajuntado Vambora, cara Agora vamos só instalar aqui E terminar, velho Cadê o banheiro Ducha? Ah, o chuveiro é aqui Beleza Já estou instalando no lugar errado, velho Ali o que eu estava tentando Era a banheira, velho Ok, velho Pra mim tem um vidro aqui, né Enfim Tá, vamos lá Banheira Ok, banheira Banheira já era Agora falta só o vaso 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 suspenso Tá, bem, velho O que é que falta mais aqui? Só decoração, né, velho Espelho Vamos botar o espelho aqui em cima O que mais falta? Prateleira Vamos botar aqui perto do cor de chuveiro Suporte pra papel Vamos botar aqui perto do vaso, né, velho Perfeito, mano Acho que finalizamos tudo, velho 3% Tá, vamos lá O banheira ficou legal, cara Agora só ficou esquisito isso aqui, né, velho Acho que era pra ser ao contrário, né, velho Aquela parte era pra ser aqui Acho que era pra eu ter invertido Mas eu não sabia, né, enfim Vou deixar assim mesmo, cara Não vou reinstalar de novo não Meu banheiro ficou legal, velho Moderno aí, bonitão Beleza O loftzinho ficou top, velho Cama aqui virada pra janela Bonitão, hein, velho Escritóriozinho ali com vista pra frente Dispensa E aqui é a parte de baixo, hein Cozinha Top Aqui tem um banheiro também, né Aquele primeiro banheiro Um lavabozinho, né Ficou bem bacana, cara Deixa eu só conferir aqui Quarto, 100% Sala com kitnet Beleza 2 de 2 Primeiro andar 100% Beleza Ótimo Ficou 98% Mas tá bom, velho Bom, pessoal É isso aí Vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham curtido, cara Ficou top Top esse loft aí Sente o dê no like Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau